Bem-vindos a bordo do FlyTap. Queria transmitir a todos um grande, grande abraço. Estes projetos ocupam sempre muito tempo, muita energia, muita emoção e fico com a sensação que nos últimos dias, em especial, não tenho tido a possibilidade de estar com todos um pouco, de falarmos todos um bocadinho e de me despedir como deve ser de todos. E daí esta mensagem para tentar compensar essa situação em que eu queria transmitir à TAP, à Santa Casa, à Delta, à Mel, à Fisio Gaspar, à Gold Nutrition, a todos os nossos parceiros, ao Grupo Estana, que nos aguarda na Madeira para nos receber, a tantas empresas que estão connosco, grandes marcas nacionais que estão a acreditar e a apostar neste projeto e a todos os portugueses que estão connosco, que nos estão a seguir e, em especial, àqueles que enviaram uma mensagem que já vai dentro da garrafa que está a bordo, que eu vou entregar à Seleção Nacional uma vez no Brasil. É uma viagem que vai demorar muitos dias, vou fazer escalas na Madeira e em Cabo Verde para poder estar mais próximo dos portugueses, para poder estar mais próximo de quem fala português e, assim, celebrar a Portugalidade. O FlyTap é uma embaixada flutuante da nossa cultura, da nossa história, presta tributo ao nosso passado em muitas formas, mas também ao nosso presente e a gerar esperança para o nosso futuro, porque, de facto, Portugal tem coisas muito boas, os portugueses têm que acreditar nisso, têm que perceber que temos um país que têm tudo para dar certo e é também por isso que eu vou para o mar e também isso me move a desenvolver estes projetos que desenvolvemos. Muito obrigado a todos mesmo por estarem desse lado, a acompanhar e, ao estarem a ver esta mensagem, eu já estou a caminho da Madeira e não seria possível, não seria mesmo possível, se não fosse a ajuda dos nossos parceiros a todos os níveis, desde os mais pequeninos aos maiores, nada disto seria possível e, portanto, sinto uma imensa gratidão a todos por me permitirem estar a realizar mais este sonho e mais esta viagem em nome de Portugal. Tudo bom, até breve, acompanhem em ricardinis.com, a expedição, onde há um pequeno mapa que podem ver sempre onde é que está o barco. Muito obrigado e até breve.